É veradeio, é praia, é água, é areia, é mar, é sério, vamos se divertir Dá-lhe garotinho! Hoje a vida deu, não deixe passar, vamos para a beira do mar Com o pé da areia, vamos brincar, dá-lhe mar Água de cor, vamos brincar na areia Vamos lá, a mão do ar do sol, estendendo a toalha A moça deita pra sublamear, o moço vai pro mar Lá vem a onda, vamos lá É onda, é Londrina, é ondão Trinta na onda, é pura emoção É muita emoção! E tira a tensão Lá vem a onda, é sensação Remexe no pequeno da moça, ela ajeita com a pão Peixinhos e águas vivas, saem pra lá Eu quero brincar, nas ondas do mar Eu quero brincar, nas ondas do mar Eu quero brincar Oh, querido horizonte, céu azul, tempinando no mar Os meus olhos se encantam com a natureza e dão um brilho no meu olhar Com meus olhos, os meus risos, poder criando essas letras para você cantar Dá-lhe garoto! É verendeio, é praia, é areia, é bar É sério, nós vamos se divertir O que a vida não deixa passar Nas ondas do mar, eu quero brincar Eu quero brincar, nas ondas do mar Nas ondas do mar, eu quero brincar Eu quero brincar, nas ondas do mar Eu quero brincar, nas ondas do mar Eu quero brincar, nas ondas do mar